Bom, então, começando a aula de hoje, essa aula de hoje, acredito, não sei se vocês foram informados, né, que a gente teve que elaborar um plano de contingência, né, esse plano de contingência já está lá na sala virtual, certo, e ele diz as atividades que a gente tem que fazer até o dia 7 de abril, né, que é a previsão inicial da Unip, pelo menos até agora, é de 10 de retorno, então, existe uma grande probabilidade de se estender também, eu não sei qual vai ser o critério que a reitoria ela vai usar, certo, para entender ou não, que é o momento ideal ou não também, certo, mas de maneira geral vamos tentar trabalhar na medida do possível para que vocês possam aprender. Então, hoje eu resolvi mudar um pouquinho, para não ficar só teoria, nem exercício, certo, e para tornar a aula mais dinâmica com a participação de vocês, então a aula de vocês vai funcionar no sistema de brainstorming hoje, certo, como é que vai ser? Hoje eu vou passar um vídeo para vocês, cujo tema vai ser paradigma de linguagem de programação, certo, é um canal que eu sigo no YouTube muito legal, que tem vários vídeos de várias abordagens de programação, certo, que o pessoal sempre usa lá, tanto para programação, boas dicas e tal, e esses dias, vasculhando o canal, eu achei um vídeo bem legal, que fala um pouco sobre PLP, que tem muito a ver com o que a gente estava falando na aula passada, certo, então, como é que vai funcionar? Eu vou passar esse vídeo agora, certo, vou compartilhar a tela aqui, vocês vão ver e ouvir, esse vídeo eu vou cortá-lo, quando eu for postar no YouTube e postar aqui na sala, certo, então, a live original da aula vai ficar no Blackboard, mas quando vocês acessaram pelo meu canal, quem se inscreveu lá, recomendo até se inscrever, quem não se inscreveu, porque eu estou postando todas as aulas quantas lives estão disponíveis também no canal, apesar de estar ali no Blackboard, mas se vocês se inscreverem e habilitar a notificação, né, clicar no sino, do lado que tem o botão de se inscrever, e na hora que eu subir a live, vocês recebem o BIPA na mesma hora, certo? Quando terminar o vídeo, eu vou fazer um breve comentário do vídeo, certo, e vou começar a fazer algumas perguntas, e como é que vai funcionar a avaliação, certo? Todo mundo vai ter que participar comentando, agora não é cachurrada nem brincadeira, é comentando vídeo, sempre brincadeira, certo? Se começar a baderna, se começar a cachurrada, se começar a tiração de onda, eu encerro a aula e ninguém toma ponto, ninguém ganha ponto, certo? Então vamos tentar fazer uma dinâmica que é a mesma dinâmica que a maioria da galera faz nas universidades federais, seja no mestrado, seja no doutorado. Quando eu começar a encerrar as perguntas, certo, aí vai entrar na terceira parte, que vocês vão começar a fazer perguntas entre vocês. Então, sei lá, alguém faz uma pergunta a respeito do paradigma da programação, ou do vídeo, ou de qual temos correlato da programação relacionados aos paradigmas, certo? E à medida que vocês forem fazendo, os outros colegios de vocês também vão ter que estar respondendo essas perguntas. Então, como é que eu ganho ponto? Como é que você vai ganhar ponto? Quando você responder algumas perguntas que eu fizer, quando você fizer perguntas e quando você resolver responder perguntas de um colega de você, certo? Não precisa fazer perguntas complexas, relacionadas a temas complexos também, relacionados à PLP, certo? Mas é importante que vocês façam as perguntas direcionadas ao que a gente está discutindo aqui. Então, como base para o vídeo, eu falo da aula passada que a gente falou sobre teoria de problemas e teoria de resolução de problemas. Então, os PLPs, eles têm muito a ver com isso aí, porque elas são linguagens, não são paradigmas, aliás, não são linguagens, são paradigmas de programação. E a gente também falou sobre gramática, sobre linguagem de maneira geral, certo? Que serve como subsídio para a criação também dessas linguagens de programação. Então, eu costumo dizer que o paradigma de programação, ele converge a teoria, todas as teorias que a gente está estudando até agora, para um princípio e um, beleza? Eu vou compartilhar o vídeo aqui, agora. Peço que vocês prestem atenção. Quando todo mundo participar, que todo mundo interagir, que responder ou perguntar, aí eu encerro a aula, certo? Estou prevendo aí encerrar a aula perto das 8 horas, no máximo. Para que a gente tenha aí entre 40 e 50 minutos de live, que é a média que a gente já vem trabalhando, certo? Quem tiver alguma dúvida aí, você tem a opção de levantar a mão aí, né? Na tela. Aí levanta a mão que eu vou responder no dia 7, para não virar a baderna que estava ainda agora, certo? Com cachorrada, com grito, com sons externos, que não é interessante a gente discutir aqui. Eu vou compartilhar a tela agora com vocês, peço que vocês prestem atenção, beleza? Fala, Gabriel. Quem fizer a pergunta para o chat também, conta como participação aí dos pontos aí. Conta, mas é interessante que você faça perguntando, né? Levanta a mão, eu abro o microfone e pergunto, entendeu? Tá, aí tu vai botar o vídeo, é? É, eu vou botar o vídeo agora. Não, é quando eu quiser perguntar aí tu pausa. Não, depois do vídeo. Depois do vídeo. Tá, valeu, valeu. Beleza? Vou compartilhar aqui, certo? Fala, Tiago. É, tem a pergunta que eu fiz no chat, tem há uns 20 minutos atrás. Mas, você pode explicar de qual a diferença gramática regular e gramática livre de contexto? Na verdade, a gramática livre de contexto, as gramáticas regulares, elas podem pertencer às gramáticas livres de contexto. Tá entendendo? A gramática regular, ela conjuntas todas as expressões regulares, independente delas estenderem à esquerda ou à direita. E a gramática livre de contexto pode conter gramática regulares lineares à direita ou gramática regulares lineares à esquerda. É mais uma questão de hierarquia, de descendência. Mas a GLC, certo? Ela abrange tanto a gramática regular linear à direita quanto a gramática regular linear à esquerda. Ou seja, é uma subdivisão das gramáticas livres de contexto. Beleza? Vou só começar aqui, certo? Estou só trocando a tela aqui. Os CDFs desse Brasil maravilhoso. Meus amigos, os CDFs desse Brasil maravilhoso. Tudo compilando por aí? Tomara que sim, porque aqui está tudo compilando de primeira. Ahá, faz mesmo. Então, pessoal, nós estamos pensando em fazer uma série de vídeos sobre paradigmas de programação. Pois é, a gente em alguns vídeos chegou a falar sobre paradigmas. Mas acho que para quem está começando agora, tem gente que acaba boiando um pouco. Então, se você já ouviu falar de paradigmas de programação e está viajando na maionese, nós vamos te dar uma ajuda. Não costuma não, né? Bom, tomara que ajude, né? Porque pode ser que a gente acabe aí confundindo ainda mais. Mas nós vamos tentar dar o nosso melhor para mostrar essa visão sobre os temas. Para mostrar a nossa visão sobre esse tema. Então, chega de papo e vamos ao quem interessa. E para começar, a gente precisa primeiro definir que bicho é esse de paradigma de programação. Imagina comigo. Você tem uma solução completinha de um problema aí na sua cabeça. O paradigma mostra a forma como essa solução será criada. Simples assim. Veja que não estamos falando de criar soluções diferentes para o mesmo problema. Estamos falando sobre como a mesma solução pode ser pensada de forma diferente. Exato. Esse é o paradigma de programação. Criar soluções iguais de maneiras diferentes. Na verdade, é um pouquinho mais do que isso. Mas o princípio é isso. Outra coisa que se confunde muito na hora de estudar paradigmas é que a gente acaba separando cada um individualmente, como se fossem coisas completamente diferentes. O que é uma mentira mentirosa. A programação procedural, por exemplo, é uma evolução da programação imperativa. Então, é errado a gente achar que não tem nada de imperativo na procedural. Pois é. Assim como não é errado achar que na orientação objeto não há completamente nada do paradigma funcional. A gente precisa enxergar os paradigmas, em alguns casos, como uma evolução e em outros como uma modificação de outros paradigmas. Eu sei que fica confuso de enxergar isso de início, mas a gente promete que com o tempo vai melhorando. Não. Para aí. Vamos voltar só um pouquinho. Quando os computadores surgiram. Era necessário se comunicar diretamente com eles usando programação binária. Então, toda informação que entrava no computador estava já traduzida. Não era preciso interpretar nem compilar nada. Bastava processar. Para ficar programando assim é complicado pacas. Estava na cara que isso não ia durar muito tempo. Então, foi preciso criar uma linguagem que fosse mais prática. Que no mínimo transformasse um comando em um código binário. Foi aí que surgiu o Assembleia. Uma linguagem primitiva de montagem. Que convertia os comandos diretamente para o binário. Aí, meu filho, a partida aí a coisa foi só melhorando. O pessoal começou a gostar da brincadeira e criar novas linguagens. Viveram Fortran, Cobol, C. Isso aí. As linguagens começaram a utilizar procedimentos e funções matemáticas mais complexas. Estava tudo muito lindo. O tempo passou. A coisa foi evoluindo. Até que alguém chegou e viu que só os procedimentos e funções já não eram mais suficientes. Claro que não. Para solucionar problemas já conhecidos. Era preciso sempre reescrever parte deles em outras funções. E... Bum. Inventaram o tal do polimorfismo. E a orientação do objeto entrou em nossas vidas. Só se entrou em você, meu querido. É muito suquisito isso. Agora você pode criar várias funções para resolver um problema. E reutilizar uma dessas funções como parte para a solução de outro problema. Caraca, que loucura. É como se fosse aquela sensação de ter quatro barcos para conseguir dirigir e mexer no celular ao mesmo tempo. Pois é. Orientação do objeto. Mas foi bem. Então, gente. Tomara que esse assunto interesse a vocês. Pois o entendimento de um paradigma é muito importante hoje em dia. Muito importante. Muito importante. Principalmente porque muitas das linguagens modernas são múltiplo paradigma. Então, entender bem, por exemplo, orientação do objeto e programação funcional vai te ajudar muito profissionalmente. Ainda mais quando você entra em um projeto que já está em andamento. E precisa fazer manutenção em códigos de outros programadores. Meu primeiro contato foi com a programação procedural. Pascal, Clipper. Depois caímos no paradigma da programação estruturada. E depois fomos para a orientação objeto. A orientação objeto estava com tudo na época da faculdade. Era assim, meio que o santo grau. Ia resolver todos os problemas de programação estruturada. A fome no mundo. E até o aquecimento global. Só que não. A programação funcional, por exemplo, está aí com tudo. Tem muita gente abandonando o barco da O.O. em novos projetos. Tem muito programador aí que parece que está casado com o paradigma. Nesse caso, não precisa ser fiel. Isso é mesmo. Uma coisa nós podemos afirmar. Os paradigmas estão sempre em evolução. Assim como as linguagens. Como já falamos, não dá aqui para dizer que é certo ou errado usar um paradigma ou outro. Ou não. Então, o certo mesmo é ver se atende ao que você precisa e ponto. Então, a gente tem um encontro com vocês para conversar mais sobre este assunto. Nós não somos especialistas em todos os paradigmas. Mas vamos pesquisar e trazer o máximo de informações possíveis para vocês. Então, galera, por enquanto é isso. Acho que esse vídeo ficou aí com um gostinho de quero mais, né? Tá bom? Tá bom. Mas então diz aí para a gente se você quer ouvir mais sobre paradigmas. Deixe seu comentário, seu like e nós nos vemos na semana que vem, gente. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais e também de entrar no nosso grupo no Facebook. Assim a gente tem mais um canal de comunicação com vocês. Bye-bye, developers. Take care. Take care. Take 1 De 1 Sim, esperamos Pois é, gente, em alguns vídeos Claro que não Para solucionar E reutilizar Será que a gente pode usar o make-up? Então, galera O que acontece A minha senhora aqui Está com 9 meses de gravidez Praticamente E pode ser que nos próximos vídeos Você tenha só a companhia De euzinho aqui Eu ficarei um tempinho Afastada Mas eu juro que prometo voltar rápido Pois é, pode ser Pode ser que a gente consiga gravar mais um vídeo Ou não E aí, galera, todo mundo me escuta aí, né? Oi, Ana Carla Quer perguntar? Quero Ele falou de programação imperativa Certo O que seria programação imperativa? Seria o contraste Eu estava vendo alguma coisa sobre o contraste Da funcional O que seria isso? Da programação funcional Seria o contraste Só conseguir ver isso Boa pergunta, né? A programação imperativa É aquela programação Que na verdade Você vai Operar o computador A partir de pequenos comandos Muito parecido com o Linux Então Você cria instruções Que tem sintaxe Certo? E que Toda Ou cada comando Que você escreve Que você estrutura Na Dada uma determinada situação Dada uma determinada Aplicação Então Vamos pegar aqui Por exemplo Um roteamento Não sei se vocês já estão pagando Roteamento Né? Redes 1 E lá no roteador Você vai começar A botar Por exemplo A configurar o RIP Que é o protocolo de roteamento Ou então Você vai começar A configurar A questão de roteamento IP É que você vai ter que definir Uma sintaxe Que para cada comando Certo? Sei lá Eu quero criar uma Lixo de controle De acesso Então qual o comando Que define Lixo de controle de acesso? Eu vou ter que ler lá Um comando Sei lá Configure espaço Parâmetro espaço Primeiro IP espaço Segundo IP espaço Porto Vou dar um exemplo assim Certo? Então você consegue Criar pequenos scripts Você consegue Criar Determinadas Digamos assim Operações Simples De cotidiano Dispositivo Seja um roteador Seja um carro Certo? Até seja Uma determinada linguagem De automação Mais focada Para IoT Em que não necessariamente Você vai ter Um grande bloco De códigos Como por exemplo Java As linguagens mais antigas Tipo Cobol Tipo Clipper As linguagens mais antigas Da década de 60 e 70 Eram todas interativas Elas não eram funcionais Porque não existia Variável Não existia If Não existia else Não existia vetores Entendendo? Teram pequenos comandos Que eram Oi Assim Ela pode ser considerada Imperativa Só que Ela já tem uma estrutura De reserva de memória Você está entendendo Que não necessariamente Uma linguagem imperativa Você tem que ter A assembleia Ela já tem controle De condição E de fluxo Porque você consegue Enfim Fazer controle condicional Salto condicional E condicional Você consegue fazer Laço de repetição Então as linguagens imperativas Elas surgiram aí Para resolver problemas Mais simples Não problemas de De ordem Digamos assim De fluxo E o funcionar Aquele paradigma Que ele está muito relacionado As relações Que existem Entre entradas E saídas Então A maioria das linguagens De programação Atuais Elas descendem Por exemplo Da linguagem C Então a linguagem C Apesar de ela ser Uma linguagem Que tem O paradigma estruturado Mas ela tem Funções Que podem herdar Ou ser herdado De outras APIs Que são os cabeçalhos Que a gente tem Então cada cabeçalho Desse Ele vai ter Uma estrutura de dados Certo? Uma pilha Uma list Uma fila E que você vai ter Digamos assim Procedimentos Ou funções Que quando instanciadas No programa principal Aí você erra Dessa característica Então o bloco principal Da linguagem C Ele é Procedural Porque você escreve O código em pedaços Mas as bibliotecas As libres A maioria delas São funcionais Porque você especifica E organiza estruturas Que são funções Então se você pegar Um cabeçalho De uma pilha De uma lista De uma fila Que você escreve em C E dentro do programa principal Você bota O Include Sei lá Include STDIO Include STDlib Include qualquer outra Biblioteca Você está pegando Uma função Que tem que ter Um parâmetro de entrada A partir dali Ele vai ter Uma especificação E pode ter Um retorno Então Essa disposição De você escrever Código Em formato De Procedures Ou de Functions Já é considerado Um paradigma funcional Está entendendo? Então Como ele fala no vídeo Aí Há linguagens Que são muito paradigmas Então C é uma linguagem Que ela pode ser considerada Tanto procedural Ou estruturada A mesma coisa Quanto funcional Ao mesmo tempo Joia? Tá joia Obrigada Mais alguém? A imperativa E a procedura A mesma coisa? Mesma coisa Quando a gente Fala assim No sentido de Um na verdade Utiliza de parâmetros Da outra Por exemplo Imperativa Qualquer linguagem Que você utiliza De um comando Que vai ter parâmetros De sintaxe Entendeu? Então Dado que A linguagem C Você vai ter Procedimentos Que são Dispostos em uma ordem Ou dispostos em uma lógica E você vai ter que seguir Sei lá Comandos Que dados Dão gramática regular Até falei Na aula passada Na aula retrasada Que a gente estava na sala Que você pode criar Um comando condicional Que a gente vai ter que ter Uma lógica sintática Certo? If Condição Then Sei lá Condição Então Dado que eu tenho Essa regra sintática E ela está expressa Ela está programada Dentro de um outro paradigma Aí não é que os paradigmas Sejam iguais Eles são convergentes Tu está entendendo? Eu posso Dentro de um paradigma Procedural Utilizar um paradigma Que ele vai ser imperativo Tá E o que vai diferenciar Vai diferenciar eles É a presença De subrotinas No caso Porque Eu estou entendendo aqui O procedural Vai ter a Subrotina De por exemplo De dar um transporte Por exemplo Um jump Já na Na outra Não é só chamada E execução Exatamente Exatamente Beleza O que foi que já falou Ana Gabriel Fala Tiago É o principal paradigma De mais que é Eles ser imperativo Porque tipo Ele não apresentava Variáveis E se você quiser Criar o banco todinho Você pode simplesmente Isso aí Dando uma linha de comando Executa Apaga Da outra linha Executa e apaga Isso aí Então dá pra dizer isso De que ele é iterativo É o principal pergunta O Quem foi que fez a pergunta novamente? Na verdade Em SQL Em SQL Tem condição Sim Repeta a pergunta Pra gente entender aí Repete a pergunta O mais que é Ele seria principalmente Imperativo Porque Qual a definição de imperativo? São pequenos códigos Isolados Digamos assim Se você sai executando Dá certo Isso O que mais que é Isso Você pode botar Todos os códigos amontoados Sim Você pode colocar Todos os códigos amontoados Se não fosse um instrumento Entendi Entendi Foi o Tiago Veloso Que perguntou Sim Tiago Veloso É Bom Na verdade O SQL Ela é a linguagem De consulta Certo? Ela vai ter Toda a sintaxe Ela vai ter Toda a semântica Que vai garantir Que você possa Tanto utilizar Uma estrutura De comandos simples Dada uma determinada Digamos Aplicação Como também Você vai ter que ter Comandos de decisão Sejam triggers Sejam gatilhos Sejam Quaisquer outras Especificações Aí você perguntou Mas aí não tem Variável Mas Não necessariamente Por ter A variável Deixar de ter A variável Ter um if Não ter o else Não descaracteriza ela Como sendo A linguagem imperativa Certo? Então O SQL Enciana É uma linguagem De programação Certo? Tem sim Tem else Quando eu falo Variável No sentido Da consulta No sentido Da programação Que é o PL SQL Certo? Então Cuidado para não confundir Não é que eu estou dizendo Que SQL não tem Mas no sentido Da consulta Vão ser pequenos Comandos Certo? Quando você vai Programar Agir diferente A programação Com SQL É o Program Lens SQL Que é o PL SQL Que o pessoal chama E A gente não chega Nem a chamar De variável A gente chega a chamar De reserva de espaço De É table space Que a gente chama Reserva de espaço De mesa Que na verdade Você vai criar uma instância Dentro do banco E esse banco Ele cria como se fosse Uma tabela Que é para A partir dessa tabela Você guardar Pequenos valores E Cada tabela dessa Que você guarda Pequenos valores Aí vão ser Denominados Como se fosse Róticos Que é as variáveis Que a gente Que a gente configura Certo? É No SQL Puro Acredito que o Caso Com certeza Ele serve Ele serve São condicionais Na verdade Mas como eu estou falando Certo? São estruturas Que tem uma sintaxe Diferente De uma linguagem De programação Porque o SQL Mesmo Ela não é Uma linguagem De programação Ela é Uma linguagem De consulta Só que você pode Estruturá-la Para que a partir daí Você programe Então Pode ser considerado Um paradigma Também funcional Como também Um paradigma Imperativo Elas convergem Na verdade Paulo levantou A mão aí Diz Paulo O que define O paradigma Em si Eles mudam A expressão Regular A gramática Regular Deles Ou só é Organizado De forma Diferente Cara Depende O paradigma Na verdade O objeto O objetivo Do paradigma Na verdade É você Delimitar De que forma Você vai especificar A resolução De um problema Certo? Então Existem aí Milhões de paradigmas Pelo menos Na literatura Catalogada Existe pelo menos 15 Certo? E cada paradigma Na verdade Ele não consegue Na minha visão Ele não consegue Ser independente Por quê? Porque como o vídeo Fala As linguagens De programação Elas evoluíram De forma diferente Ou seja A resolução De problemas Ela evoluiu Ao longo do tempo Certo? E Antes Eram apenas Pequenos comandos Então Por isso que Ele chamava De imperativo Operacional Certo? E hoje Você tem A capacidade A condição De criar Um domínio O domínio Na verdade É a simbologia É um conjunto De equidades Quase o minimundo Certo? Para que você Especifique a resolução De um problema Então Eu acredito Não é só A gramática Acho que o conceito De entender Como resolver O problema E como você Especifica Essa ontologia Que é essa forma De resolver o problema Certo? A forma lógica De resolver o problema E os comandos Aí sim Você cria um novo paradigma Certo? Então Eu acho que não necessariamente A linguagem A linguagem É só a especificação Da forma Mas a forma A estrutura lógica De resolução De problemas Eu acho que esse Caracteriza o paradigma Mais alguém aí? Tacis Fala Tacis Professor No caso Linguagens de marcação Como HTML CSS Entre outras Elas são Hiperativas Orientadas Ao objeto Ou procedural Porque No caso HTML Você tem O div Para fazer Os blocos De código Entendeu? Aí Eu queria saber O HTML Ele não é Linguagem de Programação Certo? Ela é Linguagem de Marcação O XML Também não é Linguagem de Programação Ela é Linguagem de Extensão Você cria Estruturas de Padrão de Dados Certo? São coisas Diferentes Quanto ao Contexto Acredito eu Por elas terem Estruturas Simples Certo? Elas não Têm Estruturas Semântricas Robustes Portanto Elas não Geram Nenhum Tipo de Basso Conhecimento Elas são Linguagens Imperativas Simples Certo? Porém Existem aí A convergência Dos paradigmas O próprio JavaScript Certo? O próprio PHP São duas linguagens Orientadas a Objeto Que descende Do paradigma De orientação Objeto Então Existem Algumas Estruturas Semântricas Do próprio HTML Do próprio XML Que Sem a Convergência Com o Segundo Padrão No caso Orientado Objeto Eles não vão Ter uma Funcionalidade Ativa Então Na minha Opinião Não sei Classificar Em termos De literatura Até porque Eu nunca Pesquisei Por isso Mas na minha Opinião Acredito Que o HTML E o XML Sejam Linguagens De Extensão E de marcação Na verdade XML E HTML Linguagens Imperativas Simples Certo? Elas não tem Digamos Um paradigma Próprio Elas Aderem A um paradigma Primário Na minha visão Acho que é dessa forma Então No caso PHP E JavaScript Seria como Não orientado Ao objeto Mas sim Algo Similar Um falso Orientado Ao objeto Não, eu acredito Que ambas São orientadas Ao objeto O JavaScript Ela descende Da semântica E da sintaxe De Java Então ela é Uma herança Do paradigma Orientado ao objeto É um muito Paradigma Na verdade É, e o PHP Da mesma forma Não é só PO Entendeu? Ele tem partes Funcionais Tem partes Estruturadas Entendeu? É, mas quando ele Fala No sentido de Quando ele fala É nesse sentido De dar suporte Para o paradigma Imperativo Que é o que a gente Estava falando Entendeu? Então a Java PHP Eles tiveram Com um paradigma Prioritário De diferencial Do G+, Essa questão Na definição Do PO Polimotivo Herança Extensão Interface Que são Digamos assim Visões lógicas Acerca de como Configurar Um novo paradigma Entendeu? Entendi, entendi Eu acho que foi bem legal Essa pergunta No caso também Eu tenho outra Pergunta no caso Mas só para Dar continuo Para essa Levanta a mão De novo No caso Paradigma De programação Vai mudar Do decorrer Com o tempo Por exemplo Que Já que No vídeo Falou Que Mudou De acordo Com a Diferença De tempo Das tecnologias Que foram surgindo Então as novas Tecnologias Que foram surgindo Vai mudar Os paradigmas Atuais Para Paradigmas Novos E futuros Por assim dizer Certo? Eu acho que sim Porque por exemplo Eu estava dando aula De compiladores Esses dias E já faz um certo tempo Que eu parei De programar Profissionalmente E eu perguntando Aos meninos Da sala Quais eram Novas linguagens Os caras Estavam pelo menos Quatro ou cinco Linguagens diferentes Só que Não são linguagens De back-end São linguagens Tanto de interface Quanto de front-end Quanto de De repositórios Tipo Frameworks Programação Concorrida As linguagens Declarativas Que o pessoal chama E acredito Que a nova gama De paradigmas Que surgam Sejam paradigmas Híbridos Não é isso Flutter Suite UI Então são Paradigmas Que eu acho Que são paradigmas Híbridos Que podem surgir Mais pra frente Na minha opinião Acho que é uma grande tendência Você ter um paradigma Híbrido Ele vai ser formado Pela combinação De níveis Em termos de hierarquia Como também Em termos de arquitetura Então Você vai ter um leque De paradigmas Tipo saladas E essa integração Dos paradigmas Vai gerar Sei lá Um paradigma Paradigma De desenvolvimento Ágil Paradigma De desenvolvimento Concorrido Paradigma De desenvolvimento Distribuído Entendeu Então É a minha visão Sobre isso aí Mas como tu fala Não é uma visão própria Fala Claudio Quem eu vou digitando O nome aqui É porque eu já estou sabendo Que respondeu Entendeu Professor É correto A pessoa afirmar Que toda linguagem De programação Ela é imperativa Cara Não é errado não Certo Porque você vai ter Que ter uma sintaxe Sintaxe básica Ela vai ter que ter Na linguagem Que eu saiba Até agora Não tem como você Construir Uma linguagem De programação A partir de palavras Certo Tipo XML XML não tem Sintaxe declarada Ela tem estrutura De dados Tipo DTDs Tipo STDs Então O próprio XML Ele não é considerado Um paradigma Imperativo Porque você não tem Comandos explícitos Você está entendendo Eu acredito Que até o próprio Até o próprio HTML Também Ele não pode Ser considerado Um paradigma Porque é uma linguagem De extensão Não é uma linguagem De execução Você está entendendo Então ela depende De um segundo paradigma Para aderir Aquele modelo De paradigma Entendi Era isso do HTML Que eu ia perguntar No caso da linguagem De marcação Se ela Poderia ser considerada Sem Ser imperativa É Aí eu vou Lhe responder Essa pergunta Fazendo outra pergunta O XML HTML Ele tem uma sintaxe De execução Ele é uma linguagem De extensão E de marcação As duas Porque elas tem tags Está entendendo A tag Ela não caracteriza A execução De um fluxo Ela caracteriza A execução De uma ação Que não necessariamente É um comando Que vai ter uma lógica Naquele comando A linguagem Imperativa No paradigma Imperativa Ele quando tem uma lógica O comando dele tem uma lógica Certo? Acho que é mais ou menos Por aí Mais alguém? Quem for digitando O nome aqui É quem já respondeu Certo? O que eu vi O HTML É uma linguagem Declarativa Porque Ele exemplifica Como fazer E não Funcionais E tal É no caso Para você utilizar A GoLang GoLang É uma linguagem Que Ele pega Características Da linguagem Programação Orientada A Vigets Porque ele suporta Interface E tal Polimorfismo Mas ele não tem Todos os aspectos De uma linguagem De programação Orientada A Vigets Matheus Leite Isso Exatamente Matheus Declarativa É porque você vai ter Afirmações Só que sem sintaxe Definida Exatamente São pequenas Digamos assim Estruturas Não lógicas Eu não sei Dizer o nome Exato Da estrutura Declarativa São pequenas declarações Mesmo como você falou Certo? Obedecendo a sintaxe De regra Não a sintaxe De comandos Certo? Mais alguém? Professor Ana Carla Fez uma pergunta Ali Antes do senhor Digitar o nome De Matheus Híbrida Seria a mesma coisa De multiparadigma? Exato 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 Quando eu falo Híbrido Ana Carla Eu não sei Que o paradigma Ele pode ser um paradigma Criado a partir Da junção de outros Entendeu? E o multiparadigma É quando é levar Os paradigmas Ao mesmo tempo Eu tenho essa visão Para o futuro Mais alguém? Nina Está me ouvindo? Normal Estou ouvindo Paradigma de programação Ela é totalmente Independente Da linguagem Porque se a Programação Orientada ao objeto Ela é um paradigma Criado Específico Para algo Então eles não Têm uma ligação Necessária Para algum tipo De linguagem De programação São ligadas Só para Sei lá A auxiliar É O paradigma Ele depende Totalmente Da linguagem Certo? Exato Porque você tem Várias linguagens Seguindo aquele paradigma Por exemplo Você pegar Objeto de Pascal É uma linguagem Dos anos Dos anos 90 Pascal Objeto de Pascal Que é Delphi E ela é P.O. Você pega Python Python Apesar dos anos 90 Mas ela vai estourar Agora nos anos 2000 Então o paradigma Ele perdura Digamos assim Durante vários tempos E as linguagens Elas vão evoluindo Ou difundindo Aquele paradigma Entendeu? Isso Eu acho que é um caso Do PHP Que pelo que eu vi Ele não era Orientado ao objeto E com o passar do tempo Ele passou a ser Orientado ao objeto Para o PHP Oi, oi Estão me escutando? Estão me escutando? Quem está falando? O que você está falando? É, Bert Assim Bem sucintamente Qual é a diferença Entre Os tipos básicos Imperativo Funcional E declarativo E Assim Em questão de vantagem E desvantagem Em relação De um para o outro Vamos lá, certo? Vamos tentar Responder essa pergunta Em relação A vantagem A vantagem Do Imperativo Eu acho Que na minha opinião Claro Isso aqui é uma opinião Cada um de vocês Eu vou abrir Um momento de pergunta Que vocês vão fazer Vocês vão responder Entre vocês Mas na minha opinião Eu acho que a vantagem De compilação De compilação Tão robusto Quanto Linguagens Que são baseadas Em paradigmas Mais complexos Como por exemplo Linguagem funcional Linguagem estruturada Certo? Ou até uma linguagem Orientada a objetos A desvantagem É porque ele é pouco Robusto Então você Resolve problemas Mas que dependem Na verdade De passos Que são sistêmicos E curtos Você está entendendo? Tipo a automação No caso Você fica mais limitado Exato Você fica mais limitado Porque O problema Ele está muito Independente Na verdade De pequenas ações Que são contínuas E não Complexas Não tem relações Complexidade entre elas O paradigma Mais funcional Que você perguntou E segundo O paradigma funcional O paradigma funcional Ele é aquele Que tem um modelo De funções Então São procedures E funções Que tem entrada Próximamente saída Então Ele é um paradigma Que ele dá Como é que eu vou fazer Assim Ele dá A lisura de fluxo Certo? Você depende De um fluxo De um processo De tipo Um grafo Tipo autônoma Uma estrutura De controle De fluxo E a partir Dessa estrutura De controle De fluxo Você consegue Resolver situações Que precisam De interações Então Acho que a principal Característica Na minha visão Certo? Cada um dos Existem Uma visão diferente É a capacidade De resolver um problema A partir do fluxo Interativo Tá entendendo? Fluxo interativo Você pode entender Da maneira que você quiser Seja condicional Seja de repetição Seja da maneira Que vocês entenderem E o terceiro foi Interativo funcional E? É Declarativo E declarativo Vamos usar Esse exemplo Das linguagens De extensão E marcação São aqueles Que você precisa Criar padrões Para que esses padrões Sejam Utilizáveis Em situações adversas Seja Para extensão Seja para herança Seja para hierarquia Seja para Enfim Você cria um tipo De informação Um tipo de estrutura De informação Que ela pode ser replicada Entendi No caso Você teria Um layout básico Um layout padrão Exato 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 Entendi Mas como eu estou falando É uma visão minha Certo? Cada literatura Diferente Vocês vão achar Um conceito diferente Uma visão diferente Fala Rio Eu estava estudando Um tempo atrás A parte de Programação funcional E surgiu uma comparação Com o paradigma Imperativo Aí nessa comparação Dizia que O paradigma Imperativo As funções Tinham Escolar E na Função Não tinham Efeitos Escolar Que seriam Efeitos Escolar Que as funções Efeito o que? Efeito colateral Efeito colateral De que paradigma? Do paradigma Funcional O imperativo As funções São Efeito colateral E Não Não Isso Tenta repetir de novo Vista Eu pergunto Fico confusa Porque As funções No paradigma Imperativo Elas possuem Efeito colateral E no paradigma Funcional Não O que seriam Esses Efeitos colaterais Cara Relativo Tipo assim Efeito colateral É um negócio Meio estranho Eu acho que No caso A funcionar Ela vai depender Como eu falei Desse controle De fluxo Que você vai ter E na definição Dessas regras De mobilidade De fluxo Para Especificar Resolver o problema Quanto ao efeito Colateral Acredito que seja Convergência De outros paradigmas Tipo imperativo Em que Cada instrução Do fluxo Ela vai ter Que obedecer A sintaxe Que é o mais Natural Certo E você vai ter Que ter Uma lógica Semântica Entre essas Sintaxes Que são as Gramáticas Regulares Que a gente Já estudou Um certo Tempo Então eu vejo Efeito colateral Quando você Tenta falar Eu enxergo Assim Que você pode Ter um paradigma Funcional Mas se você Não tiver Uma gramática Regular Uma estrutura Semântica Sintática Bem definida Então esse paradigma Na verdade Ele se torna Muito abstrato Tá entendendo Sim Vocês pagam Comigo Compiladores De um PC Vai ter uma aula Que a gente vai Falar sobre isso Que é Hierarquia Detenada Sintática Tipo assim Eu tô conversando Com você agora Aqui Eu tô formando Frases Porque eu sigo A sintática Do idioma Português Eu falo assim Sei lá Eu falo Um artigo Sujeito Verso Praticado Certo Usa essa sintaxe Aí quando eu começo A usar sintaxes Que são Digamos Aceito pelo idioma Da língua portuguesa E quando eu começo A usar várias sintaxes Contínuas Que elas tem Relação Lógica Entre si Então eu construo Semântica Então os códigos Fontes atuais As linguagens Funcionais Ou procedurais Eles não tem Esse poder semântico Mas Uma linguagem Percussiva Que é a linguagem Da inteligência artificial Ela já tem Que é pra construção Da base do conhecimento Entendeu? Então Dado que você Não tem um comando Que tem uma sintaxe Legal Acredito que o efeito Colateral Que ele Seja esse Se você não tiver Nenhuma relação Sintática Entre ele Então Vai complicar Porque como é que você Vai ter um fluxo interativo Que o passo seguinte Depende do passo anterior Você tá entendendo? Eu enxergo Essa minha pergunta Que você fez Dessa forma Mas Enfim Acho que seria interessante A discussão dessa Em sala de aula Porque online Fica Descomplicado Inclusive Eu acho interessante As expressões Lambda Você só diz O que você quer E já processa Sem dar comando algum Você só declara Lá e pronto Acho bem interessante Essa parte O próprio Python O pessoal Tenta fazer isso Ao máximo O Python Ela é funcional E O principal Aparecimento do Python É um funcional Mas Eu vejo comandos Do Python Que são muito chutes Tá entendendo? Os caras tentaram Deixar ela muito simples Mas foi uma questão Do processamento De leveza E Na minha opinião Enfim Como eu tô falando Cada um tem uma opinião Eu acho que isso prejudica Muito no sentido Sintático Porque Eu dou aula de IP1 Em que eu dou aula em Portugal E depois dou aula de Pátio Os caras já querem ir pra Pátio Os caras já querem ir pra Pátio Quando eu faço os caras Aprenderem em Portugal Que é o paradigma estruturado Então os caras acham ruim Porque eles pensam De uma maneira muito abstrata Tá entendendo? Então Acho que o abstraísmo demais O abstratismo demais Ele pode Relevar Digamos O requisito De você pensar por etapas E se pensar por etapas Na verdade Pode deixar teu problema Cada vez mais abstrato E em certas situações Até a linguagem Ela não conseguir resolver O problema Né? A gente não vê isso Grandes aplicações Criadas totalmente em Pátio É difícil você ver O Java você vê no Java Porque o Java É uma convergência De pelo menos Quatro paradigmas Que você tem Então ela já abstrai Vários modelos de negócio Várias regras de negócio De diferença Tá entendendo? Eu acho que Não é que Quão mais paradigmas A linguagem tiver Ela vai ser melhor Mas tipo assim Ela dá perspectivas Multifuncionais Ela dá perspectivas Que nem a Ana Carla falou Aí Multifuncionais Mais alguém aí? Valeu Mas o uso do Lambda No Python É uma boa Uma boa prática Não, não tô dizendo Que é ruim Eu tô falando Do ponto de vista Da abstração do problema Não tô falando Do ponto de vista De programação não Certo? Obrigado Que vocês interpretam Aí Certo? Professor Então no caso Seria certo Considerar que Java É multiparadigma Claro Com certeza Porque já que O senhor citou Que ele Abrange quatro Paradigmas Diferentes Então ele é Multiparadigma Ela é construída Baseada Em P.O.O. O paradigma Chefe dela É o P.O.O. Mas ela utiliza Você cria vetores Você cria estruturas De dados Entre o Python Então você tem como Criar um código Em Python Totalmente estruturado Você tá entendendo? E se considerar Em alguns momentos Até orientação Objeto Como princípio De execução Mas O carro-chefe Dela seria esse Fala, Hebe Não, eu já tinha falado Foi naquela hora Que eu levantei aqui Agora eu tava Dando uma olhada aqui Essa programação Reativa O pessoal Comenta muito Que ela não é Não é tida Como uma Um paradigma É Eu nunca vi Assim Em questão de Conceito O que é que Essa programação Reativa Ela faz Certo Mas Eu gostaria de investigar Mas os paradigmas Clássicos São esses que a gente Tá falando E já servem Como Como pressuposto Eu vou Fala Porque a programação Reativa É um outro cenário Por exemplo De você Trabalhar com Chamadas Assíncronas Então Por causa da necessidade Atualmente Você trabalha No JS Que é um framework Que é um lib Você trabalha muito Com a sincronicidade Fazer requisições E a ideia De programação Reativa É justamente isso Não sei se é Meio que um paradigma De programação É Pode ser um padrão De programação E não ser Padrão Exato Aí você já Entra na questão Mais de padrão Do projeto E não necessariamente Na questão De paradigma Isso 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 Pronto Eu vou encerrar Aqui a primeira parte Certo Aliás A segunda parte Agora a terceira parte Vocês vão ter que fazer Perguntas entre vocês Alguém faz a pergunta E o colega responde E alguém faz a pergunta E o colega responde Beleza? Ou então vocês comentam Vocês vão comentando Vão falando O que vocês acham Que também vale Com participação Isso é importante Até que vocês participem Fala Falaram aí Mas Mas dando uma revisada O que seria o calculando Quem falou aí Que responde aí Vamos lá Professor No caso Eu estava Parei para dar uma pesquisada Aqui rapidinho Aí eu achei Isso aqui Um paradigma De programação Fornece Determinada Visão Que o programador Possui Sobre a estruturação E execução Do programa No caso Essa parte Que ele fala Do programador Possui Sobre a estruturação E execução Do programa Sobre de como Como ele vai Interagir Para resolver Aquele problema Que ele tem Em questão Com a programação Em que sentido? Tipo Vamos dizer Eu tenho Um problema De De Querer tomar Água gelada E não conseguir Aí no caso O programador Faria A programação E Vamos dizer Ah Eu quero que a programação Seja Numa linguagem C Para um Um Computadorzinho Que vai ficar Na geladeira Para ele É Sei lá Diminuir a temperatura Do ar Para gelar Um pouco mais rápido Para produzir Água gelada Aí no caso O Paradigma De programação Seria Qual a linguagem Ele teria que utilizar É Como ele faria Aquilo Para qual Hardo Ele faria Aquilo Ou não Exatamente Exatamente Não existe Assim um livreto Um mural Para a criação Do paradigma Mas Você tem que ter Toda uma estrutura De linguagem Seja expressões Gramáticas E Linguagens Regulares Você tem que ter Uma abordagem Uma forma De você Dimensionar Seu problema Entendeu Uma forma De estruturar A execução Que a solubilidade Desse problema E como você Segmenta a resolução Do problema Então Se vocês Observarem Algumas As coisas Que a gente já vem falando Como solubilidade Decibilidade E Redutibilidade Eles são princípios De resolução De problemas Então Pega aquele slide Que a gente falou Na aula passada Na semana passada E se apoie nele Que com certeza Vocês vão ter a noção Do que a gente está falando Tanto em termos De arquitetura computacional Que aí sim Global hardware Certo Quanto em termos De visão Computacional No sentido De resolução De problemas É mais ou menos Por aí Que isso que você falou Relação às provas Que eu estou vendo Que a gente está perguntando A gente está com a previsão Oficial De vocês retornarem Presencialmente Dia 8 de abril Então nossa última aula online Vai ser dia 7 de abril Porque de uma terça Certo Então no dia 6 Que é a segunda-feira Que é a semana que vem Vocês vão ter Segundo as previsões A última aula online Comigo Certo Só que quando chegar Aperto Aí a gente vai aguardar Oficialmente Comunicado da reitoria Certo Então A preço de hoje Todas as datas Oficiais De provas Bancas E etc E tal Estão mantidas Então trabalha Com as datas de hoje Não com as datas De sondagem Certo Que eu sei que circula Muito entre vocês aí Eu também acho Menino Eu acho que não vai voltar não Sendo bem sincero Porque Porque O pico Do 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 Zika Não Pico do Coronavírus Pico do Coronavírus O pessoal Tá Prevendo aí Que vai ser entre 15 e 30 de abril O pico máximo Assim Da difusão Da doença Ela tá no grau No grau mais alto Da curva Certo Eu estipulo Eu tô chutando Aqui Eu acho Que a gente Só vai voltar Lá pro dia 25 ou 30 Eu acho De abril Mas possa ser Que a instituição Ela tome alguma decisão Certo E só resta a gente Aguardar Exato Entre 26 e 26 de abril Eu tô mais ou menos Do que eu imaginava Eu acho que não é nem dia 6 Eu acho que entre o dia 15 e 30 Dizem aí O pessoal da saúde Na televisão No YouTube Que a curva De Difusão dela No caso Só vai começar a cair Na segunda metade de maio Aí eu não sei Porque eu não tenho Uma menor noção De epidemiologia Como é que funciona Essa área Beleza Mas agora Quer falar Marcelo Já com certeza É Ana Paradigmas de programação Na verdade Não é nem tema É uma área da computação Tem disciplinas Ainda nos universitários Até a grade antiga De computação Ela tem uma disciplina Só de PLP Entendeu A disciplina de PLP Eu paguei no mestrado A disciplina de PLP Na época E é uma disciplina Extremamente clássica Da computação Porque nossa grade Não tem Então ela Ela liga aí PLP Várias outras disciplinas Ela liga teoria Ela liga autômetros Ela liga compiladores Ela une aí Certo? É a transição teórica Na minha visão Todo conceito De teoria da computação Aplicado Certo? É a construção Do compilador Porque na verdade Autômetros É mais a base Conceitual Estrutural Matemática Da computação E teoria da computação É essa base Mais assim De resolução De problemas Então ela Orienta você De que forma Você classifica Visiona Certo? Estrutura Digamos Gramáticas Ou padrões de linguagem Para a resolução De problemas Então no caso Quer dizer que Vamos dizer assim Tem um profissional Que ele É aquele cara Que Tá na Na questão Do paradigma Que ele Que ele Vai ajudar a equipe A resolver Aquele problema Mas dizendo Situações E soluções Que possam ser Resolvidas Com programação É Exato Agora sim Cuidado Porque resolver O problema A gente se entende Que é algo Muito interativo Funcional Porque a gente É formado Na maioria das vezes Numa sistemática Funcional Que é a questão Do fluxo Do passo a passo Não necessariamente Só o passo a passo Ele garante A execução Do problema Porque ele dá Uma noção Muito linear Da coisa Entendeu? A própria organização Objeta Ela já dá Uma visão espacial Não uma visão Só linear Espacial E como eu falei Pode ser que no futuro Existam outros paradigmas Na verdade Já estão surgindo Que já Dimensionem Modela Enfim Problemas De uma maneira Totalmente diferente Do que já existe Pode ser que exista Um paradigma Espacial Que o cara Verifica Espaço Tempo Contexto Contexto é algo Que é muito presente Hoje no dia das pessoas Você aliar Sei lá Local Você aliar Pessoas Você aliar Processos Então pode ser que existe Uma linguagem Que no futuro Ela agregue A característica de pessoas A característica de objetos Com a característica de tempos Tá entendendo E use Ao invés de comandos Use Uma linguagem Já mais verbal Uma linguagem Tão Sintática No sentido de De comandos Ou até uma linguagem semântica Você escreve uma cartinha E o algoritmo entende O que você quer E ele vai lá e faz Tá entendendo Você não manda Você escreve Ele interpreta E a partir dele ele executa Eu não duvido nada Que no futuro Isso vai ser difundido Até porque já existe Que é o princípio De construção De base de conhecimento Enfim Eu acredito Que é mais ou menos Por isso aí Ela tá botando aqui Curso de saúde Por exemplo Mal Estão dando aula A minoria de professores Tá continuando o conteúdo A gente tem a casa César e só Eu não tava sabendo Isso não A informação que eu tenho Não sei Que é menos oficial É que as professores Estão tocando aula Não sei Em que grau De frequência Grau de rigor Mas pelo menos Da minha parte Da parte dos professores Da gente De vocês A gente tá normal Pelo contrário Tô trabalhando triplicado Porque Tive que padronizar Construir sala Tive que criar videoaula Tive que Elaborar material Entendeu Então Eu tô cansado De dar aula no computador Pra vocês terem ideia Por causa do esforço mental Que a gente tá tendo Minha esposa faz Enfermagem E quatro De outros professores Estão passando conteúdo Caramba Não sabia disso não Então Cabe a cargo De cada coordenação É Tem isso aí Né Maravilha Aulas Não entendi não Aqui não É A gente A gente tá tendo Essa experiência Acho que Fugioca também Deve estar falando Esse mesmo processo Aí também Né E Acho que cada Proçado Adota a sua dinâmica Certo Se vocês terem ideia Já faz uma hora E uma hora Que a gente começou a aula E passou bem rapidinho Então acho que é por isso As provas sim Eu acho que A instituição deve tomar Alguma posição aí A gente já foi A gente teve uma reunião Esses dias Do NDE Foi cogitado Não tô dizendo que a gente Discutiu Mas foi cogitado A gente sondou Uma possível logística Que possa acontecer No futuro Eu recebi Eu recebi um e-mail Da Cruzeiro Hoje em São Paulo E a questão de contratos E parte burocrática Lá em cima Lá em São Paulo Já tá sendo tudo Com assinatura digital Então Nada impede Sei lá Que possa acontecer Que vocês também Criam de vocês Tá entendendo Isso representa Um documento Então nada impede Que vocês tenham Assinatura digital Que seja integrada Com a prova online Pra vocês Terem a identidade De vocês certificada Certo Então Eu acho que não vai acontecer Mas também não descarto Totalmente não Só Pode variar isso aí Mais alguém? Então se ninguém Tem dúvidas aí Certo Que a que tá botando aqui De certa forma Acredito que vai acontecer Não acho que o isolamento Irá acabar tão cedo Cara Eu não sei vocês Mas eu não aguento mais Ficar em casa Minha diversão Hoje tá sendo Ali na padaria Comprar um pão Às vezes Vou no supermercado Comprar um pacote De açúcar Certo E Tá complicado Só de Adam Sandler Eu já assisti Quatro filmes Essa semana Nem vou olhar Pra cara De Adam Sandler E Televisão Praticamente Tu assiste pouco Porque não Houve coronavírus Enfim Eu também gosto De ficar em casa Mas em excesso Ei professor Já que Aproveitando aqui Uma dica aí Pro senhor Baixa aí a Steam Baixa a Epic Games Pega um joguinho aí Esquitão de graça Joga um pouquinho Eu vou compartilhar Aqui na tela De vocês Um jogo Que eu tô jogando Aqui Que eu tô Anunciadinho Pra vocês verem Ah não Nesse jogo No tela não De hoje em dia não Graças a Deus É isso aí É melhor fechar a gravação Primeiro É você Oficial E a gente Bata um papo Em 5 minutos Beleza? De rosto De rosto Beleza 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 Agradecer a vocês Pela participação E até a próxima Vamos parar agora A gravação Certo? Obrigado Tchau Tchau